Foi você que derrubou a pessoa? Não. Foi quem? O quê? Você não lembra das histórias? Não. Que derrubaram alguém, que alguém entrou por trás, tipo, na boia lá no Riozinho? Não foi você? Meu Deus do céu. Foi você, sim! Foi você, sim! Eu lembrei! Foi ele? Foi você. Não foi, produção? Como que você lembrou disso? Nossa, ela falou do Hopi Hari, eu lembrei muito. Marcou minha vida. Na verdade, não foi no Hopi Hari, mas eu, o Jean e o Lucas estávamos num... Você não lembra disso? Cara, que vergonha. Eu não lembro disso. Não, eu vou contar rapidinho. Foi a história mais aleatória. Mas, tipo assim, não posso. Cara, não, é sério. Mas eu vou explicar a história. Eu, a Júlia me conhece. Eu tenho o meu jeito e, do nada, às vezes, me dá um pique de alegria ou um pique de doideira, que eu faço umas coisas absurdas. Mais pique de doideira. É, do nada eu fico dançando, isso acontece no shopping. Essa história é muito boa. Ou fico gritando de alegria mesmo, fico conversando alto. Gente, isso já aconteceu comigo. Gritando de bom e mal. É, do nada eu fico pulando assim. Coisa do Vinícius, eu sou assim. É, Vinícius. Só chegar na orelha de um desconhecido. Olha, olha, pois é, imagina isso. Ó, nós estávamos um dia. Essa foi boa, tá? A gente estava num dia muito legal, num resort. E nós estávamos lá, divertindo, eu, o Jean e o Lucas. Tava super tranquilo. A Júlia ficou sabendo. Tava super tranquilo. A gente entrou na piscina, que é aquela de corrente, sabe? Tinha um garoto que estava com uma boia. Gente, eu não sei. Você não conhecia o garoto? Não, nunca tinha visto ele na minha vida. Isso eu não fiquei sabendo. Só pra deixar agora. Eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Eu só sei que eu tive uma vontade absurda. Porque ele estava numa paz em cima daquela boia. Eu tive uma vontade tremenda de jogar ele pra cima. E o garoto era de outro. O garoto era tipo da minha idade. Cara, o Jean e o Lucas estavam atrás de mim. Eu fui na maior leveza do mundo, na maior tranquilidade, sem pensar no que ia acontecer. Meu. E simplesmente virei a boia do menino. Imagina o moleque ali, mano, de boa, sozinho, sem conhecer ninguém. A gente não tem o nosso sotaque do Rio, o nosso R bem puxado do Rio. O S, o menino era bem de São Paulo. Era tipo bem... Pô, meu irmão, você derrubou na bola. Exatamente. Mas ele veio, ele me peitou e eu fiquei com tanto medo. Mas tanto medo. Porque eu estava ali... Mas lógico. Isso é do Jap? Hã? Não, foi num riso. Acho que a gente foi no interior de São Paulo. Pensa um louco do Nassar chegar. Pois é. Você nunca viu o nome de chave de derrubar. O Jean, mas o melhor de tudo. Ao invés de fazer alguma coisa, o Jean teve uma crise de riso. Mas o Jean... Eu já sabia da história. O Jean e o Lucas. E eles saíram nadando. O Jean e o Lucas, eu tenho certeza que ele ia pior. E o cara que veio pra cima de mil, sabe? Imagina, você no meio daquela piscina cheia de corrente, sem saber o que fazer. E eu, maluco, aí que eu fui entender o que eu tinha feito. Gente, eu saí. Parecia uma criança. É sério, parecia uma criança de fralda. Eu saí correndo daquela piscina. Mas eu queria sair do parque. Não sei mais o que fazer. Aí, depois eu fiquei normal e tal. O moleque chegando pros pais. Ele, o Patrick derrubou o menino. Do nada. O Patrick derrubou o menino. Eu acho que ele reconhece. Esquecer é a maior vergonha, né? Mas foi... Eu acho que essa teoria do Vinícius chegar gritando na cara dos ossos não é estranho, não. Porque ele chegou no Menino Esconhecido e derrubou o menino. Eu tô abismado que ela não lembra. Cara, bateu mais de maluco. Não, Mara, foi a minha vida. Eu tenho certeza que foi o Jean que falou, né? Foi. Deve ter sido. Com certeza foi o Felipe que falou. O Jean deu aquela risada parcelada nele. Mas ele riu tanto. Você pode fazer um pedido de desculpa agora pro querido da boy. Mas é claro. Você descobriu o nome dele? Meu amigo, ó. Vinícius Pereira aqui com todo o carinho do mundo. O Patrick da novela derrubou. Meu amigo. Se você estiver vendo um programa aqui com a sua irmã, com a sua família. Um abraço pra você. Eu te peço perdão se você caiu, se você ficou com o seu... Ele caiu, Vinícius. Ou se alguma coisa aconteceu. Se entrou água no seu nariz. Ou se você ficou... A boy afurou. Um abraço. Foi com o coração. Foi só brincadeira. Tava tudo filmado. Foi câmeras escondidas da CBT. Ai, Júlio. Eu lembro dessa história como se fosse meu. Cara, passei muita vergonha. Maravilhoso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto